Oi gente, eu vim gravar um vlog bem rápido de como eu me arrumo pra gravar os meus vídeos, como é que é por trás das câmeras Eu tô gravando com a minha própria câmera mesmo, então como eu tenho algumas coisas pra gravar hoje, eu quero gravar Na verdade eu queria ter começado a gravar desde cedo, né, que eu acordei mais ou menos 9 horas hoje Mas eu não consegui, eu tava com muita preguiça Ai meu Deus, eu sempre tenho preguiça, né, mas enfim E agora já são 5, não, mentira, são 4h20 mais ou menos E eu vou começar a gravar os meus vídeos agora Eu tenho uns 3 que eu quero gravar hoje, não sei se eu vou conseguir, porque o máximo de vídeos que eu consigo gravar por dia é 2 E olha lá, porque eu me canso assim de gravar E eu tenho que dar uma geral no meu quarto, porque tá muito bagunçado Enfim, gente, eu vou dar uma geral no meu quarto e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que eu organizo a câmera e tudo mais Oi pessoal, já terminei de me arrumar, fiz uns cachos no meu cabelo com a chapinha mesmo Não tenho muita habilidade, mas eu sempre tento fazer Botei uma camisa preta E passei um batom vermelho Prendi minha franja e meu caninho Então agora eu vou começar a gravar Como eu fiz isso, eu tenho 3 vídeos que eu vou gravar Eu quero começar gravando a tag Confissões de um... não O Diário Secreto de um Youtuber Alguma coisa assim, não lembro direito o nome, tá escrito ali Depois eu quero gravar falando sobre quanto que um Youtuber ganha Que é um assunto polêmico, mas eu quero expor o meu lado, o meu ponto de vista E... porque eu sei que tem gente que tem dúvidas Eu também tenho dúvidas e nem sempre tem gente que responde o que eu quero saber Então como eu sei que tem gente no minha... na mesma... no mesmo... Com o mesmo caso que o meu Com as mesmas dúvidas que eu Então eu vou responder pra vocês algumas coisas Bom, eu tenho que arrumar aqui meu celular ainda Que é aqui meu roupeiro Vou colocar uma cadeira Eu coloco essa minha cadeira aqui Virada pra lá E a minha câmera eu coloco mais ou menos aqui assim, ó Em cima do tripé Porque eu uso a lente 50mm Então ela tem que ter uma distância maior Pra poder focar bem o fundo Aqui tem a minha agendinha, ó Que eu anoto as minhas coisas... Nem reparem na minha urna Aqui... Deixa eu focar aqui pra vocês verem Eu tenho anotado os vídeos que eu tenho que gravar hoje, ó Diário secreto de um youtuber E quanto um youtuber ganha Que eu quero anotar... que eu quero gravar por mim mesma, né As perguntinhas do diário secreto Ai, não tá focando Eu vou pegar aqui do meu celular mesmo Do blog da Nina Secrets Olha Nina Secrets E eu vou ler as perguntas pra vocês Ainda não arrumei o cenário Nem nada Eu tava procurando as perguntas Porque eu não tinha... Eu não tinha... Eu não tinha conseguido elas ainda Então agora eu vou arrumar o cenário Como eu já mostrei pra vocês Eu tô gravando com a minha câmera Então a bateria deve estar fraca Então enquanto eu arrumo o cenário Eu vou botar a câmera pra carregar uns minutinhos E eu vou botar a câmera Voltei, gente Terminei de gravar Ahn... Só um pouquinho Deixa eu já jarar Eu terminei de gravar os vídeos Os vídeos não Eu terminei de gravar o vídeo, né Eu mostrei que eu tava de cabelo cacheado Antes eu não lembro Mas agora eu soltei ele Ele já perdeu a forma Porque cabelo liso é assim mesmo E eu botei um lenço de bolinhas Na cabeça Basei o batom primeiro Ele fez um delineado Eu gosto bastante de imitar esse estilo pin-up Eu acho que fica bem legal Então é isso Agora eu vou passar pro computador esses vídeos Eu tô ligando o meu netbook ali Vou passar pro computador E vou começar a editar já hoje Porque eu quero liberar algum vídeo pra vocês ainda hoje Tô gravando no celular agora Porque a câmera tá sem o cartão de memória Passando aqui pro computador O vídeo que eu gravei agora Deixa eu abrir ele aqui Primeiro eu crio Uma nova pasta Meu computador tá tão lerdo, gente Olha, tão lerdo Olha, sinceramente assim Eu posto pouco vídeo no canal Eu sei disso Tá, não é tão pouco vídeo assim, né Eu posto tipo Dois vídeos por semana, eu acho Ou um vídeo por semana Mas menos do que isso eu não posto E... Só que esse tem um motivo Não é por preguiça É porque simplesmente o meu computador Ele não coopera, tá Eu tenho um computador Ele é muito ruim Ele é um netbook Da Filco E ele trava assim, ó Horrores Eu já perdi arquivos aqui Calma aí Eu já perdi diversos arquivos aqui Porque ele simplesmente apaga os meus arquivos E pra editar um vídeo Não tem condições Não tem condições Eu me irrito Eu quase jogo na parede ele Porque ele trava demais Então daqui a pouco assim Eu não sei Não sei o que vai acontecer Daqui a pouco Se ele decidir não abrir mais O Movie Maker É porque eu gravo pelo Movie Maker Pra quem... Gravo não Eu edito pelo Movie Maker E... Só que tipo assim, ó Tá sem condições, sabe Eu já... Já faz um tempo Já que eu tenho esse notebook aqui Só que ele começa... Ele começou a dar problema Foi esse ano agora mesmo Só que eu não tenho dinheiro Pra comprar outro agora Eu tô... Inclusive eu tô juntando Pra comprar um Macbook Que é o meu sonho de consumo, né Ter o iMovie Pra editar os meus vídeos Só que é muito caro É 4 mil Mais básico Por aí 3, 4 mil Eu não tenho dinheiro Pra comprar agora Então eu tô lutando Eu tô indo assim, ó Nossa, vocês não tem noção Da força de vontade Que eu tenho pra editar os meus vídeos Porque tem que ter muita paciência Pra editar nesse computador E eu não tenho outro computador disponível Aqui em casa Tenho da minha mãe e do meu irmão Na verdade Só que eles usam Eles não podem me emprestar E... Eu também não posso monopolizar As coisas dos outros, né Mas enfim Eu tenho receito Que daqui a pouco Eu pare de postar vídeo Porque simplesmente não tenho editor Porque meu computador querido Tá dando problema Tá? Então ele demora tipo Muito tempo Eu me irrito Ele encerra o vídeo No meio da edição Então tipo, ai Não tem explicação pra isso, sabe Eu fico muito irritada Muito chateada mesmo Porque eu sei que eu vou conseguir Comprar um Macbook Só que eu não sei quanto tempo Vai demorar pra eu comprar um Macbook Então... É muita força de vontade Que eu tenho Pra continuar gravando os meus vídeos E editando nesse computador aqui Atualmente Tá em 17% Faltam mais ou menos Umas duas horas Pra postar o vídeo E... Eu queria gravar mais um outro hoje Só que... Ai, eu perdi o fio da meada Não... Tava sem ideia Daí eu também não Ai, não gravei mais Tem que fazer minhas unhas agora Porque tá o ó do Borogodó Tá pintado de nude Eu até quero pintar de uma outra cor Que não seja nude Nem vermelho Quando eu aguento mais Ver essas duas cores na minha frente Tá? Então... Geralmente eu chego em casa Na quinta-feira Do curso eu já tiro esmalte Já passo outro Pra poder passar Sexta, sábado e domingo Com esmalte Só que ontem não deu tempo E hoje eu vou ter que fazer isso hoje Então Agora já são 20 pras 10 E... Estou esperando o vídeo Carregar no YouTube Para vocês E hoje eu vou ter que fazer isso hoje